Fala galera, a gente vai fazer um teste aqui hoje com o Honda Accord V6, 3.5 litros, 278 cavalos de potência máxima, contra o fusão. Bora ver o que que dá aí. Carrinho legal esse hein, bem confortável, carro muito bom. 278 cavalos, V6, bora lá ver. Vai, 3, 2, 1, vai! Bora, 3, 2, 1, vai! É isso aí galera, esse foi o Honda Accord. Honda Accord, 3.5 V6, 278 cavalos de potência máxima, baita carro, carro bem legal, ronco muito lindo, é um carro bastante confiável. Tem a correia dentada que precisa trocar mais, tranquilo. E é isso aí chefe!